Música 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 Então cambada Canal clandestino Charlie Mais uma vez com vocês e diretamente Da terra da rainha noise e diesel Nas veias Não vai levar mais Tamo aqui engatando Ó Ó o que nós vamos levar Hoje Como eu falo sempre, eu não ia gravar não Mas aí resolvi e falei assim, ah vamos gravar Já tinha feito outras imagens Desse... Outras imagens desse Modelinho, mas vamos fazer mais uma aí 2018 né Tem que rolar vídeo né Tem que fazer vídeo pra galera Pronto, dei uma controlada Deixa eu só dar um bico aqui na nota Se ela mesmo eu vou lá mostrar pra vocês lá Vamos passar umas duas, três cintas ali Só pra dar aquele... Aquele grauzinho né Deixa eu ligar pra esse outro aqui Porque ele falou o nome do lugar Mas não me confirmou Mas não me confirmou O número da carreta Aí vamos ver se essa daqui mesmo né Ah... Eu espero né Eu espero né Vou dar um nice desse número aqui Vamos ligar pro... Mas não tem um pouquinho É... Não vou atender não O telefone quando ele perde o sinal Vou falar pra vocês É uma merda Tem que desligar e ligar de novo Essa bosta aqui Iphone 2000 e Bolinha Deixa eu desligar e ligar de novo As vezes ele dá essa bugada E não pega Essa chapuleta Enquanto isso vamos jogar na cinta Vai ser essa Daí mesmo É pau mesmo Da outra não galera Deixa eu fechar aqui um pouquinho a câmera Pra ficar legal pra vocês Só uma requinha Aqui eu posso jogar Uma só aqui no meio Duas nessa daqui Fica 100% O problema não é a carga O problema é a lona Que é É É Daquele modelo Bom no meio tempo que o meu Iphone 1500 Quando foi descoberto o Brasil Reinicia Eu já vou jogando uma aqui já Já pra dar aquele trato Eu já falei pra empresa Um milhão de vezes Lá pros caras virem Suspender essa bosta aqui Dessa Dessa quinta roda Eles ficam aí Encebando E não arrumam esse caralho E o paralama Fica comendo aqui O tempo todo Daqui um dia ele voa Sai daí Quebra Já falei um monte O cara Eles não põem pra Eles não levam Essa bosta Lá pro Pro mecânico Arrumar esse Eu tenho que suspender Esse caralho Tá baixo Tá baixo Tá baixo Não Toda vez que eu vou Engatar e desengatar Uma Ele dá aquela Encostada Lá no Aqui na Tem que subir aqui Porque senão A gente não consegue jogar De lá Duas já dá Aí tem as da carreta Que Que dá aquela Colaborada Vamos ver se a gente Consegue ligar pra ele Agora Se ele atende Esse telefone é assim A manivela Agora tocou Hello mate Just to confirm Trailer 135020 Walter Tipper Walter Tipper Walter Tipper The company É a Lichtfield Ele está certo Ele está certo Ok, ok Ok, ok Agora só Confira Porque Burmigan WS E aí E aí E aí Ok, ok Ok, ok Isso é certo Não, porque Você me mandou o número de trailer E não Vejou Não, 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 eu não tenho Não tem problema, não tem problema Ah, ok, ok, não tem problema Só para isso eu chamo a você, eu vou confirmar Eu não quero tirar o trailer errado Ok, ok Bom, é isso aí, o trailer, ah, o trailer é esse daí Vamos amarrar rapidão Porque pelo menos ele está escurecendo Senão depois não vai dar para ver mais nada aí, né Vamos lá, a galera gosta de ver Mexendo a carga Olha aí a carga aí, ó Qual que é a carga de hoje, quando ele chega a levar atrás Vamos soltar isso aqui Vamos lá aqui, vamos soltar essa outra aqui também Vamos lá bater as catraquinhas E não leva hoje A cidade é de Burmigan Lá em cima, né Daqui até lá tem umas Esse aqui não precisa nem jogar Nem enrolar, não Opa Ó, esse aqui já está segura Vamos colocar aqui os Vou esparangular aqui Ó, mais duas catracas Uma aqui A outra aqui, né Se fosse essa outra de cá Era pior Ó, bem mais alta E essa carreta aqui do lado Que misericórdia, velho Conselho do clandestino Quando for usar a catraca A escola do clã clã, hein Nunca use a força do braço Use o peso do corpo Porque fazendo assim Você evita de rebentar com suas costas Você pode achar que você é um fodão agora Mas durante os anos Entra aí Irão cobrar de você Tem muito caboclo que era fodão no passado E hoje está pagando as consequências Com a coluna toda arrebentada Então não faça assim Estique os braços E use o peso do corpo Ó, fecha esse lado de cá Dona velha Ó Hoje não está ventando nem nada Então está 100% Vocês querem... Um trabalho que eu odeio é esse daqui Baú de lona É só porque a gente tem que sair para trabalhar mesmo Mas você está doido Pensando no trem que eu detesto é isso Segura aí, caceta Bora 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 Isso aqui é para entrar um arzinho Senão a carga... Sente calor lá dentro Então... É um sistema de refrigeração moderno E quem zoar minha carreta é porque é inveja É recalque É recalque Quem fala que essa... Que essa catilanga aqui é veia Eu já falo... É recalque puro Você é um recocado Carreta tem... Carreta tem sistema de refrigeração Autônomo Para carga não sentir calor Essa aqui não entra lá de baixo E a hipocrisia da sociedade Vai falar que ela é veia Mas não é velha Vamos fechar o spoiler ali Porque senão fica aberto Pronto Aqui está ok Suspendi a perna A perna dela Está fechada A placa está no lugar A porta está fechadinha Vamos fechar Este lado de cá A entrega é na... Acho que na área ali de Birmingham Falou no telefone Daqui até lá tem umas... Quatro horas mais ou menos Três, quatro horas Dependendo do trânsito Fazer a travinha A gente já coloca a travinha Vamos lá As últimas... Presilhas Então vamos ligar o vorbeiro Que ele já vai carregando já Porque essas... Essas carreta velas Geralmente as bichas pedem ar Para todo canto Então Vamos abaixar aqui Nem ar tem Esperar um pouquinho Porque senão essa aqui Não entra lá Tem uma galera aí Que gosta de baú de lona Eu não sei se o pessoal Trabalha com isso aí Ou só porque gosta de ver mesmo Porque... Para mim isso aqui é uma bosta Muito melhor a prancha Se fosse na prancha Obviamente Eu não ia jogar só três cintas Eu ia ter que colocar bem mais Três para cada... Ao invés de três Ia ser uma seis Mais ou menos Porque ela é aberta Então não tem a proteção da lona Não tem aquela cinta por dentro Então O cuidado é outro Justamente Por que não entra ali? Por que não entra ali? Aí Última 100% Fechada Controlada Vai e aí Vai descer não? O que foi o controle? Vamos ver essa outra daqui Colocar no nível, né? Se não A gente trava a última presilha Agora sim Quanto tempo? Quanto tempo? Vinte e cinco minutos, hein? Devagarzinho Agora escureceu E a gente pode Encerrar o vídeo Tá aí Clandestino Inside Line Mais uma vez com vocês Curtiu? Deixa aquele like Fodástico Agora já com essa câmera aqui Não vai prestar mais, né? Compartilha aí Para fortalecer a amizade E você que tem inscrito Se inscreva Vai ficar por dentro aí Dos próximos capítulos Leando a novela para macho 2018 É nóis Beijo na bunda E até a próxima E fuma! Oi, linguiça! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!